A Polícia Rodoviária Federal apresentou o balanço da operação no período do feriado do Dia do Trabalhador deste ano de 2018. O chefe da unidade operacional, Roberto Mendes, nos falou do balanço dessa operação realizada na região de Araguaína. Mais uma vez, a PRF, durante todos esses cinco dias da operação do Dia do Trabalhador, colocou todo o seu efetivo em regime de escala, aumentando o número de blitz, de fiscalizações, atuando com os nossos bafômetros, radares, para tentar identificar os condutores que ainda se arriscam no trânsito. Graças a Deus foi muito tranquilo este final de semana, não tivemos nenhuma ocorrência de acidentes aqui na BR, muita fiscalização, muito condutor ainda flagrado, abusando da velocidade do veículo. Também não tivemos nenhuma incidência com respeito à ingestão de álcool. A gente vê que já há uma conscientização da população com respeito aos riscos de ingerir bebida alcoólica e passar a usar o veículo. Em outros trechos da BR-153, o balanço mostra uma redução nos casos de autuações, excesso de velocidade e pessoas detidas em relação a 2016 e 2017. Nos registros de acidentes e pessoas feridas nas rodovias federais que cortam Tocantins, também houve redução, sendo 2016 com 9 acidentes, 2017 com 6 e 2018 com 4 acidentes. A PRF dá algumas dicas aos condutores que trafegam pelas rodovias. A PRF mais uma vez alerta, principalmente nesses períodos de final de semana prolongado, que se faça um planejamento da viagem, que faça uma verificação do seu veículo, uma revisão da condição do veículo, equipamentos de segurança, equipamentos obrigatórios do veículo, também a parte de documentação para não ter nenhum problema na hora da fiscalização. Tudo isso vai fazer uma diferença na hora de você colocar o seu veículo na BR. Obrigado. 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 Obrigado.